Olá, está começando mais um Espaço do Bem. Esse espaço reservado para os artistas que deixam mensagens positivas para as pessoas através do seu talento, através da sua arte. Hoje eu vou mostrar para vocês um videoclipe produzido aqui no Espaço do Bem que leva uma mensagem para você que está angustiado, está deprimido, a sua vida parece que está perdendo o sentido. Procure escutar alguém que está sempre do teu lado, pronto para te ajudar. Abre espaço para ele. Sabe quem é? O seu anjo da guarda. Com vocês, Fausto com a música O Anjo da Guarda. Se tua vida perdeu o sentido, Procure escutar. Feche os olhos, acalme a mente e o seu coração. Abre espaço para aqueles que querem ajudar a reforçar tua luz. Eles mostram os caminhos que levam ao Mestre Jesus. Abre espaço para aqueles que querem ajudar a reforçar tua luz. Abre espaço para aqueles que querem ajudar a reforçar tua luz. Eles mostram os caminhos que levam ao Mestre Jesus. Seus conselhos que chegam em forma de intuição. Pelos sonhos, pela sutileza da premonição. São canais que te ligam a eles que orientam sua direção. Para um é prazer e para outros difícil missão. São canais que te ligam a eles que orientam sua direção. Para um é prazer e para outros difícil missão. O anjo da guarda é pra ti, o apoio que deves buscar. O anjo da guarda na vida vai te acompanhar. Tu sofre, tu choras com ele, na busca do teu crescimento. Teu anjo da guarda é presente a todo momento. Aprender a ouvi-lo é fruto de muito esforço. Quanto mais te exercita do bem, abre as portas vitais. Piedade é virtude sublime, que te liga a esses irmãos. Sentirás que estão sempre presentes pela oração. Piedade é virtude sublime, que te liga a esses irmãos. Sentirás que estão sempre presentes pela oração. O anjo da guarda é pra ti, o apoio que deves buscar. O anjo da guarda na vida vai te acompanhar. Tu sofre, tu choras com ele, na busca do teu crescimento. Teu anjo da guarda é presente a todo momento. O anjo da guarda é presente a todo momento. O anjo da guarda é pra ti, o apoio que deves buscar. O anjo da guarda na vida vai te acompanhar. Tu sofre, tu sofre, tu choras com ele, na busca do teu crescimento. O anjo da guarda é presente a todo momento. O anjo da guarda é pra ti, o apoio que deves buscar. O anjo da guarda na vida vai te acompanhar. Tu sofre, tu sofre, tu choras com ele, na busca do teu crescimento. Teu anjo da guarda é presente a todo momento.